Tá, beleza, todos vocês, nem eu e o Topline, estamos reunidos aqui pra dar um, como pode dizer, um feedback pra vocês, né, um aviso, também serve de aviso No episódio de hoje o Rony não está, acho que vocês perceberam, né Sim, ninguém Então, eu nem ia vir dar esse recado pra vocês e afinal, eu nem ia cobrar nada de ninguém, porque, mano, vocês são, não vou entrar nessa discussão, tá ligado? Mas vocês sabem onde eu quero chegar, enfim, um de vocês roubou, um de Konoha roubou e o nome dele é Rony Ele tentou ou fez, eu não sei se ele tentou ou fez, mas os escritos, no caso os ninjas, nossos ninjas espiões, mandaram prints pra gente do Rony Utilizando barra give na série, pra pegar itens, no caso chakra Por conta disso, do episódio de hoje ele foi banido, ele não vai participar, estando assim um episódio atrás de todo mundo, tudo bem? Tudo, beleza Isso aqui não, enfim, isso aqui não é uma democracia, na real, o mais forte decide E eu junto ao Topline e o Dunant decidimos isso Enfim, boa sorte pra todos vocês e esse aqui agora foi o aviso que a gente tinha pra dar E um bom ganhar pra vocês, adeus Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.